Música Queridinho da Vitória Beckman e de outras famosas, o pólen apícola desidratado é um dos segredos para uma pele jovem e um corpo com disposição. Usado pelas abelhas como alimento, o pólen é um composto de aminoácidos, fontes de proteínas mais ricas do que as de origem animal, como os ovos, carnes e queijos, apresentando as vitaminas de uma forma livre, prontas para nosso corpo absorvê-las diretamente. Um dos seus principais benefícios é a forte presença de antioxidantes que trazem inúmeros benefícios à saúde, em especial o seu efeito anti-inflamatório, que pode melhorar gradativamente o aspecto da pele e ajudar a combater doenças respiratórias, como a asma, por exemplo. Riquíssimo em vitaminas do complexo B, provitamina A, vitaminas C e E, os grãozinhos devem ser consumidos diariamente, preferencialmente pela manhã, para te dar um fôlego e energia a mais para começar o dia. A quantidade diária recomendada é de 5 gramas, uma colherzinha de sopa. O pólen fica delicioso quando polvilhado nas frutas, como se fosse um cereal, e, para quem é fã de cozinhar, ele pode virar um ingrediente em biscoitos ou até mesmo em bolsas. Inspire-se nesse grãozinho milagroso para uma vida mais saudável e ativa. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!